Deixa a raiz acender, deixa, dá pra ela acender? Ela já tá acendendo? Deixa que vai acender a raiz e vai acender a dela. Ela acende? Não, só o tempo, eu... Já pagou pra gravar? Já tá gravando. Tá gravando já, né? Eita. Olá, bachuria. Ai, meu Deus. Pronto, você dá outra. Pronto. Pronto. Aí, parabéns pra você Nessa nata querida Nascer de visita E mudando, revisa Hoje é dia, a festa É pra dar, é pra cá É pra dar, é pra cá Pai, bem, e paz Raiza, faz amo, moça E também Raiza, faz amo No salva de pau E no salva de pau E no salva de Deus A benção Essa não é Que Maria 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 Eu 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 Eita, vai tirar Concerco e tudo Vai Eu quero Deixa eu pegar O pratinho Esse daqui Comida Comida Obrigado Obrigado Obrigada Obrigada O melhor que te abençoe cada segundo, né? E eu, o pedaço da Abael. Agora, 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 Isabel. Ah, estou com um pedaço agora. É eu, menino. Oh, meu Deus. Ah, é o menino. Quem será o primeiro pedaço? Eu nunca recebi. Nem vai receber. Ah, meu Deus. Está ruim, viu? Está gostoso, não é? Está gostoso. Tu quer ver? Minha vez. É para mãos. E agora o segundo. O segundo, o segundo. Tem segundo. E Isabela? É para a mão. É para a mão. Eu, 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 eu. Eu quero fazer a natureza de uma. E eu? A bici é eu. A bici é eu. A bici é eu. Pai, eu estou só um pedaço. Só a gente tem que beber na mesa. O segundo pedaço do meu pai. Francisco. Vamos.